Feliz domingo, feliz dia do Senhor, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Emonar tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom Glórias a Deus por esse dia maravilhoso, dia de domingo meu irmão, minha irmã É momento de dar graças a Deus, de agradecer ao Senhor pelas suas grandes maravilhas Hoje aqui na América nós começamos a semana de ação de graças Quinta-feira é um dia maravilhoso, um dia onde nós vamos estar glorificando, exaltando a Deus Mas já começamos e temos que fazer isso todo dia, sempre, não só somente uma semana, não somente um dia Todo dia devemos colocar Deus em primeiro lugar, com atos, com provas, não com palavras, amém? Glória a Deus Meus irmãos, se você tiver o livro de Efésios, nós vamos, estamos lendo o capítulo 4 da epístola dos Efésios Daqui a pouco nós vamos orar e eu animo você a ir na igreja Se a sua igreja está fechada, não tem culto por alguma razão, procura outra igreja, meu irmão Sempre vai ter uma porta aberta para você chegar lá e participar e ouvir a palavra de Deus Efésios capítulo 4, versículo 5, diz assim Então existe um só Senhor Só o Senhor é Deus E só Deus é Senhor Existe uma só fé Que é a fé cristã A fé em Jesus Cristo Ah, mas existe outra religião É tudo falso, tudo mentira Só existe um caminho que é Jesus Uma só fé Que salva, que é a fé em Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Um só batismo E há um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos e em todos Que nessa semana E começando hoje, domingo Você possa buscar Viver esse Deus Que é Pai de todos nós Esse Deus maravilhoso que está sobre Todos nós Ou seja Nós não estamos caminhando aí Sem proteção Existe um Deus Todo-Poderoso Que nos cobre Com o seu manto De misericórdia E compaixão Que nos guia Com a sua luz Você se lembra Do povo de Israel Enquanto eles caminhavam No deserto Diante deles Durante o dia Deus ia A frente deles Com uma coluna De nuvens As nuvens Cobriam o povo Estavam no deserto Para que não se queimassem E de noite Deus os protegia Com uma coluna De fogo O fogo aquecia O fogo espantava O mal Que maravilha Esse é o Deus Que te cobre Ele é sobre todos Nós Ele é por todos Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós E Ele é em todo Então tudo posso Em Cristo Jesus Porque Ele me fortalece Ele me ajuda Glória a Deus Oh meu Deus Maravilhoso Oh Deus Glorioso Poderoso Tu és Senhor Toda glória Todo louvor Toda majestade Sejam Dadas ao Senhor Meu Deus O Senhor é digno De todas as coisas Pai Nós venhamos Nessa manhã Estamos aqui Para reconhecer A tua grandeza A tua autoridade Sobre todas as coisas A nossa vida Não nos pertence Senhor A nossa alma Nos pertence A pessoa diz A vida é minha Eu faço o que eu quiser Não faz não Porque se Deus Falar Não abrir E fechar de olhos Essa pessoa Vai embora Ela não tem controle Nós não temos controle Sobre nada Pensamos Nos equivocamos Nos enganamos Senhor Pensamos Que temos controle De tudo Não temos controle De nada Se o homem Plantar um Um grão De arroz Na terra Ele não pode Fazer aquele grão Frutificar Só Deus Tem esse poder Veja aí A nossa incapacidade Senhor E o homem Cheio de soberba Pensando que sabe Tudo que é tudo Quando nós Não somos nada Pai Graças Meu Deus Obrigado Por essa grandeza Obrigado por abrir Os nossos olhos E fazer a gente Ver Essa realidade Não vivermos aí Enganados Enganando a ninguém Obrigado Meu Deus Por o Senhor Ser a verdade Da nossa vida Meu Deus Muita gente Está andando em mentira Até dentro das igrejas No evangelho Pastores Tudo mentiroso Andando na mentira Senhor Mas o Senhor Nos tem revelado A verdade Senhor Tem aberto Os nossos olhos Como aquele cego Que disse Eu só sei Que eu era cego Mas agora Eu vejo Diga meu irmão Minha irmã Diga assim Agora eu não sou mais cego Eu vejo Você está vendo Quem é de Deus Quem não é Quem fala a verdade Quem não é O que é verdade O que é falsidade Você está vendo Deus tem revelado Através da sua palavra Da sua unção Da sua glória Obrigado meu Pai Pela revelação Do Espírito Santo Nas nossas vidas Aleluia Te apresento Nessa manhã Gloriosa de domingo Esse domingo De ação de graças Os enfermos Meu Pai Cura os enfermos Tem misericórdia Dessas vidas Eu declaro Cura Declaro Milagre Da saúde Eu declaro Nesse momento Nessa manhã A solução Uma porta Que se abra Uma saída Desse problema Que essa pessoa Esse irmão está vivendo Meu Deus Eu declaro Vitória Meu irmão Recebe A vitória De Jesus Recebe O milagre De Jesus Nesse dia Creia e recebe Diga Eu creio E recebo Diga Eu creio E recebo E põe por obras Na tua vida Que as famílias Os lares As igrejas Os verdadeiros Homens de Deus Os servos Sejam todos Abençoados Nesse dia De ação de graças Domingo De louvar Deus Obrigado Pai Obrigado Jesus Amém Meu irmão Minha irmã Que benção Vai para a igreja Vamos buscar Deus Vamos glorificar Vamos cantar Vamos louvar O Senhor Nesse dia Porque Ele é digno De tudo isso E muito mais Toda glória Pertence a Ele E não pertence A homem Amém Passa essa oração Para alguém Abençoa alguém Fica na graça Na paz De Jesus Cristo Em Vitória Sempre